Ele mandou 5 reais, boa noite senhores, trabalhei com um sujeito que era extremamente feio, tinha duas famílias, dava em cima da vizinha e no final da semana era pegação. Eu concordo, acredito, eu já vi isso acontecer, mas é mais exceção na minha opinião. O que eu vejo mais hoje em dia nos ambientes que eu frequento são os caras baixando muito nível para pegar mulher. O que eu vejo muito é feio com a feia. O que eu vejo muito é a atração negociada. O feio com a bonita é embaçado. A atração negociada? A atração negociada, eu vejo muito. Mas você vê na rua ou você vê na internet? Não, eu vejo na rua. É o gordinho ou é o gordão? Na rua. Eu sempre falo que existe essa diferença. Não, o gordão. O gordinho é o bocó. O gordão é o gordão, é o gordão fodão. Então, mas ele é negociado. Não, não é negociado assim. É mulher de aluguel que a gente fala. É a mulher que está no esquema da atração negociada porque ela quer o benefício. É o Betabux. O cara está lá no camarote, o cara está lá com... Com o gordinho bobalhão eu ainda dou um ponto. Agora, com o gordão... Por isso que eu falo que existe uma diferença entre o gordinho e o gordão. O gordão é o cara que é malão. Tá ligado? E esse cara malão toda mulher gosta. Independente se ele é gordo, se ele é magro, se ele é alto, se ele é baixo. Se ele é mala, ela gosta. Mala que eu falo não mala de ladrão, mas mala de... Sabe? Aquele cara que... Isso. Meio brabo, assim, de trocar uma ideia e o cara enrolar... Isso. Por isso que eu falo que tem o gordinho e tem o gordão. Não, é um gordão, mas o gordão que mete a mala. Mete a mala. Porque ele sabe que está catando uma gostosa, velho. Ele fala, estou catando uma gostosa aqui e tal. Ele sabe. É. E não se empolga. Eu vi o... Eu vi o gordinho. Eu vi o gordinho gostoso. Mano, é ridículo. O cara estava sentadão, gordão, sentadão, assim, sabe, no... Mano, eu só vejo mulher bonita com o Shad, mano. É. Eu só vejo mulher bonita com o Shad. O que eu vejo é isso. Não, o cara estava sentado, tipo... O cara tem muita grana. Pra mim, sempre foi isso. É, então, muita grana. O cara estava sentado e aí, mano, a mina andando em cima do salto alto, andando assim, ó, passando assim, não sei o que. E ela entrou no lugar onde ele estava e ele estava sentadão aqui assim e ocupando três lugares e a meia sentou no colo do cara. Mas é que você vê um bagulho que marca, né, mano? O Miguel, mas a... Tá, realmente, na Zona Leste ali, basicamente, onde tem ali bastante fluxo de barifranks, tá, total, essa rapaziada, você vai encontrar muitos casais desconformos, tá? Sem paridade alguma. Não, Shopper e Canduva. Eu sempre cito o Shopper e Canduva. É, o Shopper e Canduva ali, o próprio Itaquera, tal, você encontra mais ou menos sentido. Aí tem vários outros elementos, né? Criminalidade, drogas, existe uma série de outros fatores, tá? Porque as minas focam nesses caras. Agora, em Florianópolis, se você for frequentar, você vai se assustar. Lá é muito, talvez seja o local do Brasil com o maior número de casais com diferenças de idade. Diferenças de idade? É, você vai encontrar meninas muito jovens, 18, 19 anos, andando de mãos dadas com cara de 50 anos, 60, no shopping e você vai pensar que é filho, tal. É, que é filho. E quando você for em algum... Sugar Dead. Você vai ver que é Sugar Dead. Tem muito Sugar Dead. Caraca. Mano, o que eu sempre vi na minha vida inteira de mulher bonita, sempre na escola, desde jovem, o cara que mais pega a mina gata é o cara mais boa pinta, mano. Isso pra mim não tem segredo, não tem segredo nenhum. Ah, mas até aí, mano... É o básico. É, até aí é natural. É natural. É a realidade. Eu só encontrei um cara que furou isso daí, era um cara que morreu, inclusive jovem, até por causa de mulher também. Ele não era um cara tão bonito, mas ele era um cara popular. Ele tocava numa banda de... Não, o músico fodeu, velho. É, músico é foda. Músico humorista, jogador de futebol, funk... Tatuador. Esses caras, assim, tem muito status, velho. Não adianta.